Oi pessoal, olha só, resolvi fazer o primeiro tour aqui no meu orquidário de 2022, resolvi começar por esse lindo, olha, aqui é um cravo, olha só que lindo, três botões, o primeiro já está começando a abrir, olha que lindo, é maravilhoso esse cravo, tem muito tempo que eu tenho ele, e aqui do lado é uma cravina, olha só que coisa linda. Linda, linda essa cravina, olha, aqui são de dois, essa parte aqui é de outra cor, é porque agora já passou a floração, mas olha só, que lindeza, maravilha. Então vamos lá para o primeiro tour aqui no meu orquidário de 2022, eu espero muito que vocês gostem, não esqueça de avaliar, curtir, comentar, se está passando por aqui e ainda não é inscrito, se inscrever e vamos lá. Olha só pessoal, aqui é o cantinho das minhas falainópsis, eu já fiz um vídeo separado, logo logo eu coloco ele aqui no canal para vocês entenderem o que está acontecendo com as minhas falainópsis. Então vou fazer um passeio rápido aqui, e vamos lá para o orquidário, olha só, olha aqui, aqui está o meu dendobre lodigese, olha só que lindo, aqui está os meus dendobre anosmo, está o albo, o tipo, olha aqui é o albo, aqui é o tipo, e ali é os dois misturado, olha só, aqui também, esse eu não sei se é o albo ou se é o tipo, eu sei que é anosmo, olha só, aqui tem cataceto, olha, aqui cataceto, aqui também, aqui também, olha, a maioria dos meus catacetos eu cultivo assim, ou em cestinho, ou em cestinho, feito com tela de antena parabólica, ou então assim, vazinho plástico, olha, esse aqui saindo da dormência, esse aqui está com haste, olha aqui, olha a haste, concídio ceboleta, olha, uma visão assim geral, olha lá, aqui tem mais cataceto, esse aqui é o cataceto João Estivale, e aqui também, olha, aqui também é o João Estivale, olha, um pouco apertado, olha o meu dendobre agregato, olha só, veio com mais uma hastezinha, depois de uma floração assim, muito, muito generosa, olha, para cá tem essa aqui, acabando a floração, olha, nem sei a identificação dessa planta, mas olha só, já vem mais, olha, aqui está a minha Rodriguesia Decora, olha, cultivo em telha, olha, que lindo, aqui está o meu Oncílio Esfacelato, também, muito, muito, muito bonito, aqui está o meu dendobre gatão, olha só, dendobre gatum, eu chamo de gatão, olha só, vindo aqui, uma linda brotação, aqui uma outra, olha, aqui a outra muda também, do dendobre gatão, esse eu ganhei da Eliene Teles, então, pessoal, aqui, dendobre o Stardust, olha, muita planta, pessoal, olha, fica até difícil para mim, poder fazer esse tipo de vídeo, olha, mais cataceto, aqui a minha Ludemaniana, vem floração também, olha aqui a espata, deixa eu voltar assim, olha, espata, aqui a minha primeira Orquídea, olha, Catleia Labiata, olha, Lodigese na telha, olha só, aqui, ó, Lodigese no toquinho, todas floriram agora, recente, olha só, aqui é o meu dendobre, o Crisotoxo, aquele que queimou com a mudança do sombrito, e olha, veio três lindas brotações, olha aqui, ó, uma, duas, três, olha só, não queimou, tá vendo, ó, eu baixei ele mais um pouco, deixei ele um pouco mais protegido, ele ficava mais no alto, mas aí, com a troca do sombrito, eu vi, né, a necessidade de proteger ele mais um pouco, olha, a minha Orquídea Vanilla, olha, esses dias também, ela floriu bem aqui, ó, olha só, esse dendobre também, ó, acabando a floração, aqui a minha Brassávula Tuberculata, ó, passou a floração, aí pra cá tem as minhas Vandas, olha, que linda, olha o enraizamento, que beleza, aqui, ó, tem essa Rickon Stiles, essa é a Redi, aqui tem a minha, é, deixa eu ver o nome dela aqui, é a Gôngora, olha só, a Gôngora, aqui tem essa Vandas, aqui o nome é complicado, aqui tem Ionopsis, com hastes florais, olha só, ali em cima tem mais, aqui tem Aspásia, olha, aqui tem essa Mocara, que já tá vindo floração novamente, olha, aqui tem essa Vanda lindona, olha que maravilha, olha só, é muita planta, pessoal, que fica difícil pra mostrar, aqui é o meu Dendobrio, Dendobrio nada, Oncídio Croesus, olha, no toquinho de sanção, eu mostrei pra vocês quando eu fiz o replante, ali tá a minha Estanhópia, bem abaixo, porque essa Estanhópia, nossa, como ela me dá trabalho, viu, mas agora parece que eu encontrei um cantinho pra ela ali, ó, que ela não tá queimando mais, ela é muito sensível, aqui, é, tem a minha Valkyriana Trilabelo, olha só, bem raizada, raiz já saindo aqui por baixo, aqui tá o outro gatão, olha que lindo, Dendobrio Densifloro, também mostrei pra vocês, quando eu fiz o replante dele, olha, olha pessoal, o enraizamento, que beleza, aqui tá a minha Aloha Case, olha, super enraizada, aqui tá a minha Chunier, rompendo a espata, olha, a espata já tá, ó, abrindo, tá vendo, não dá pra ver ainda quantos botões são, mas, olha só, tá vendo, a Chunier, aqui Zigopétalo, ali também, mais Zigopétalo, aqui Lélia, olha que coisa linda, então, são muitas plantas, olha, aqui, é, Anobilio, olha só, Florida novamente, olha que linda, pessoal, o vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu quero mostrar, né, fazer uma atualização, um tour, né, então, você vai assistindo aos poucos, olha, aqui é a braçávola, essa é a nodosa, ela tava vindo floração bem aqui, ó, caiu, e quebrou, olha só que pecado, aí aqui, ó, tá com mais uma haste, e aqui outra, eram quatro, mas, infelizmente, uma, quebrou, quebrou, então, assim, não dá pra mostrar tudo detalhadamente, pessoal, como eu falei, o vídeo fica muito, muito grande, olha, ali tem Nobilio, aqui tem essa Reconstille gigante, olha, aqui, tá a minha, violácea, que eu ganhei lá, da Lu, aqui a outra, que ela também me mandou, Cataceto, aqui tem, é, Labiata, olha que torcerona linda, olha que maravilha, aqui tem Forbeze, olha, aqui tem, ah, esqueci o nome agora, dessa daqui, Aclande, aqui tá a minha, Mariaga, olha aqui, vem floração, olha que lindeza, continua aqui plena, olha, isso aqui é um cruzamento, Lélia purpurata, com purpurata vercalzere, olha aí, que maravilha, aqui, ó, tem a que eu cultivo no coco, olha que lindeza, tá com quatro flores, essa aqui é a Catleia intermédia, Flâmia orlata, olha que lindeza, aqui é aquela do coco, olha só que brotação linda, olha aí, ó, tá vendo, aqui tá as minhas Tolunia, que elas passaram também por um processo de adaptação, por causa da troca do Sombrite, olha, aqui tá, essas são as Lélia lundi, e pra cá a Estolunia, olha, algumas, já vindo floração, olha, tem bastante vindo floração, olha aqui, haste floral, olha só, graças a Deus, elas estão, elas sofreram bastante, viu, olha como elas ficaram avermelhadas, isso aqui foi o excesso da claridade, porque eu troquei o Sombrite, olha, era um Sombrite de 80%, e eu troquei, coloquei um de 70%, misericórdia, elas sentiram, sentiram muito, olha aqui, Odontoglosso, olha que lindeza, aqui, ó, vindo bastante mais, olha, floração, aqui é aquela que eu replantei, aqui caiu e quebrou tudo, quebrou planta, caiu, ela quebrou raiz, nossa, foi uma tragédia, mas ela tá recuperando já, olha só, pessoal, é muito, muito apertado por aqui, viu, olha a minha Gisele, vindo floração também, olha a espata, essa aqui é a minha Robert Streit, olha, no toquinho de sanção, olha o enraizamento, que perfeito, então assim, tem muita coisa, muita coisa mesmo, assim, vindo floração, olha, esse aqui eu já até fiz um vídeo, né, separado, olha, do lanceano, vindo mais, olha, aqui tá a minha, deixa eu ver como é o nome dessa daqui, eu sempre esqueço, maxilaria, tenuifolia, aquela que tem um cheirinho de coco, essa aqui, olha que toceira linda, aqui tá o meu lindão, olha que graça, de novo florido, é, lindo, maravilhoso, olha só, que coisa encantadora, aqui tem essa catileia, olha, continua florida, aqui tá o meu farmeri, olha, vindo floração, pra cá tá algumas vandas, aqui tá o meu, deixa eu ver como é que chama isso aqui, é oncídio púmulo, porque tem o púmulo, e eu tenho também o outro, que agora eu esqueci o nome, que eles são muito parecidos, é o púmulo, e o, aquele que eu mostrei, é o púmulo, e esse aqui, é o que eu falei, que são muito parecidos, que é o nanum, olha, a diferença é que eu acho, que o nanum, as folhinhas são um pouco mais redondas, e o púmulo, é, as folhinhas são um pouquinho mais compridas, aí pessoal, aqui tá um pouquinho das minhas vandássia, olha só, só um pouco, né, porque eu não posso ter muita coisa, por causa do meu espaço, olha só, dendobrio ametistoglossu, olha, aqui é o, dendobrio, eu não sei a pronúncia, eu falo ginquense, é, como se fosse a miniatura do agregado, o agregado, o agregado tem um cacho um pouco maior, e esse aqui, um cachinho menor, olha só, aqui é a, valqueriana, aquela que eu fiz os cortes, olha só, já brotou aqui, brotou aqui, eu fiz os cortes, para poder estimular a brotação, olha a minha, Bruno Bruno, tá imensa, aqui tá o dendobrio, é, expectable, olha só, pessoal, fazer uma visão assim, olha só, esse denfal, porque o vídeo tá enorme, eu vou ter que acabar esse vídeo, porque, se não, as pessoas não vão ter paciência de assistir, mas, é, cataceto, olha aqui, esse é o outro cataceto, João Estivali, a dama da noite, vindo de floração, olha só, aqui é a bancada, com algumas plantas, olha só, aí para cá, nossa, é muita coisa para mostrar, pessoal, se for para fazer, o vídeo vai ficar com, acho que uns 20 minutos, aqui é a, é, deixa eu ver o nome, Maikai Mayumi, olha que riqueza, aqui é a Maikai Louise, olha, aqui é a Clande, aqui é a Clande de novo, vindo de floração, olha, olha só, é muita coisa, pessoal, para cá tudo, olha lá, denfal, bastante denfal, olha, encíclia, olha, aqui as Espatoglotes, olha, essa rosa, aqui a outra parte, olha, pessoal, vou me despedindo por aqui, olha só, mais Espatoglotes, alba, amarela, aqui a Pink, aqui a Litoralis, e por aí vai, pessoal, é uma infinidade, vou me despedindo por aqui, por causa do tamanho do vídeo, mas, eu peço muito que você não esqueça, de avaliar esse vídeo, né, deixando um joinha, deixando um comentário, que é muito, muito importante, olha só, que lindeza, essa é a minha, BC, site andé, olha só, vou terminar o vídeo por aqui, nessa linda imagem, eu espero que um 2022, seja uma bênção, seja, seja assim, um ano repleto de, saúde, de prosperidade, de, só coisas boas, pessoal, desejo do fundo do meu coração, até o próximo vídeo, né, e, é isso pessoal, vocês viram que eu cultivo bastante, né, em vaso plástico, em cachepô, em toquinho, no pet, com reservatório, também cultivo, meu substrato, né, só para finalizar, pedra, carvão, caco de telha, e esfagno, minha adubação, bocache, adubo orgânico, bazacote, adubo de liberação lenta, e adubação foliar, certo, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau,